Queria deixar uma mensagem importante para todo comerciante de Paraty, que procure participar um pouco mais da associação, para que a gente consiga dar a grandeza e a importância que a associação merece, uma associação que completa 70 anos de história e que tem muito a oferecer para todo o comércio de Paraty.